. 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 esse jogo, vocês já superaram a derrota lá contra a Ponte? Porque tem que ser ir para a partida com um outro astral. Mas o placar de 4x0 foi bem comentado nos redes sociais, todo mundo falando se o esporte conseguiria passar também pelo Bahia. Vocês já superaram isso? Olha, eu acho que... Boa tarde. Eu acho que a Ponte já ficou lá no domingo. Ontem já foi segunda-feira, hoje é terça-feira. A nossa mentalidade, nosso pensamento só está focado para essa decisão, focado no Bahia. Então, a Ponte já é passada, agora estamos vivendo o primeiro jogo da decisão. O foco agora é só o Bahia, só o jogo de quarta-feira. Quando algum momento de instabilidade no time como esse, geralmente os líderes tomam a frente e dão uma cobrança maior no grupo. Teve isso também da sua parte, você como um dos grandes líderes do grupo pagou geral do bem para o elenco. Vamos lá, gente. Vamos abordar para... Principalmente para o primeiro tempo, né, que o esporte vem entrando mal na primeira etapa. Olha, nesse jogo eu não... Eu não participei, não. Não teve como cobrar mais. No jogo da Copa Sul-Americana, após o término da partida, lá no vestuário, eu cobrei. Então, eu falei... Quer dizer, eu cobro de uma maneira tranquila. Não sou... De vez em quando saio do... Eu fujo um pouco do normal, mas é só de vez em quando. Mas a gente está... Temos que ter que cuidar de qualquer coisa aí, em qualquer... No que a gente vai falar, para não dar para cuidar de adversário. Se eu falar alguma coisa que... Que vem de errado, os caras aí vêm interpretar como... De uma boa forma. Pode criar qualquer... Qualquer divigência amanhã. Amanhã está tudo nas páginas nas redes sociais. Duval, você falou agora pouco a respeito de cobrar o próprio Olímpio do Esporte. E como é que você está vendo essa cobrança que vem de fora, né, dos torcedores, inclusive após a partida contra a Ponte Preta, nas redes sociais, parece que muita gente se baseia no que o torcedor falou na rede social, pedindo a saída do técnico Ney Frank. Como é que você vê essa cobrança externa para o Olímpio do Esporte? Essa cobrança é... Acho que vem muito na função do resultado. A gente já... A gente já não está vindo. Quando estão vindo, acho que... A cobrança é normal. Acho que não só aqui. Acho que em qualquer outro clube acontece isso, mas que não é só aqui no Esporte. Então, a gente tem que... agir o quanto antes, voltar a vencer o quanto antes para que essas cobranças, só com vitórias, que ela vai se afastar, não vai desaparecer. Duval, o Esporte tem alguns problemas com a Luz que não tem que jogar. O Ronaldo, o Riccieli, o Mena, o Bahia também tem. Não joga Regis, não joga Vigo, não joga o Brocador. Isso pede de alguma forma. que ele pode levar um pouco mais de vantagem com isso. E se para você, que é jogador de defesa, não ter Regis de Brocador, você já melhora? Eles têm os problemas deles, nós temos os nossos também. Então, acho que o... o Ney aí, não vai preparar a equipe daqui. O que tiver de melhor vai colocar o Mena em campo. Então, acho que... com o problema, sem problema, a gente tem que... nos superar em qualquer... qualquer aspecto, qualquer... com desfalto, com qualquer coisa. Temos que superar. Acho que, dentro de campo, com vontade. Posso ter um exemplo de vontade, um jogo contra Santa Cruz, lá na rua. Então, se a gente entrar com aquele espírito, dificilmente a gente perde amanhã aqui na Ilha Retiro. E, praticamente, a gente garante uma vitória aqui amanhã. Com a ilha lotada. Do jeito que... com o espírito, que a gente está imaginando de decisão mesmo. Então, acho que dificilmente a gente perde o jogo amanhã. Dural, boa tarde. Tem que você falar sobre a importância de ter esse primeiro bom resultado no jogo em casa. Lá tem uma final de 180 minutos, são dois jogos. Mas, vale lembrar também em 2014, você estava, o esporte teve um bom resultado no primeiro jogo na Ilha e precisou aprender um empate fora. É fundamental já dar um grande passo amanhã na decisão para conquistar o título sem dúvida nenhuma. Acho que começar essa decisão aí no primeiro tempo de 180 minutos vencendo já é um grande passo. Acho que, independente do placar, 1x0, 2x0, melhor ainda se não tomar gol, então, melhor ainda. Então, vamos ver, vamos ver. Fazer de tudo para não tomar gol e vamos lá na frente para prestar para fazer gols e, se Deus quiser, 1x0, 2x0, já está de bom tamanho. Durval, essa final reúne o Esporte Bahia, que são os dois maiores clubes da região, acho que isso é discutível. você é um dos jogadores mais experientes. Qual é o tamanho dessa decisão envolvendo clubes como o Esporte Bahia, com as torcidas que tem, com os históricos de títulos que tem? Qual é o tamanho dessa decisão da Copa do Nordeste? Você que já tem campeão de 1x0? O tamanho é enorme, acho que não sei nem a dimensão, mas deve ser grande. Acho que duas equipes de expressão, de boas expressões, acho que, nacional. Então, acho que, está na onde, acho que está na, a Copa do Nordeste, acho que, está na onde dois clubes, bem, acho que os maiores, do Norte do Nordeste, acho que, está fazendo decisão, então, acho que, entre Bahia e Pernambuco, acho que, Pernambuco é melhor. Obrigado.